Eu era aquela criança estranha que começou a falar com oito meses. Pra quem tem filho ou sabe um pouco sobre desenvolvimento infantil, é bem cedo. Então, eu sempre fui muito comunicadora, assim, o empreendedorismo chegou mais tarde na minha vida, na verdade. Pode ser muito hostil essa dinâmica, né? Ninguém gosta de ser testado, ninguém gosta de estar nessa posição tão vulnerável de que tem ali cinco pessoas que você admira tanto, que são tubarões, que estão ali pra te julgar no fim das contas, né? Eu acho que tem alguns estilos de empreendedores que recebem não, né? Tem aqueles que recebem o não e ficam extremamente ofendidos. Tem os que recebem o não e ficam tristes mesmo. Sim. E tem os que recebem o não, mas valeu a experiência, sabe assim? Pelo menos divulguei uma empresa. Pelo menos divulguei uma empresa, apareci na TV, oi mãe, tô aqui no Sony, né? Sim. Tem que ter essa sacada, cara. No mínimo eu vou sair dali com a publicidade do meu negócio. Então eu já chegaria de algum jeito surpreendente, fazendo alguma cena, deixando os cheques meio... O que tá acontecendo? What, né? É! Eu amo quando eles ficam desconfortáveis. Eu amo quando eles não entendem e se olham assim. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, fala aí empreendedor, empreendedora. Mais um episódio direto do Expo Empreendedor, quinta temporada do Empreendacast. E eu pesquei dentro de um tanque cheio de tubarões, eu encontrei uma sereia. A sereia que comanda esse tanque, apresenta a nona temporada do Shark Tank e vai contar alguns detalhes pra gente. Mas eu vou explorar dela como é e como você tem que se preparar e como é o sentimento de quem tá lá nessa nona temporada que acabou de estrear aqui nesse evento. Olhando nessa câmera aqui, diga quem é você pros meus sonhadores e o que você faz lá no Shark Tank. Adorei ser pescada por você aqui na Expo Empreendedor. Oi gente, muito prazer. Eu sou a Luíta, sou apresentadora do Shark Tank Brasil há quatro anos e também sou empreendedora. Tenho uma empresa de comunicação que chama Aila Comunicação e empreendo também na minha vida artística, né? Aí há uns 16 anos que eu sou apresentadora de TV, mestre de cerimônias, celebrante de casamentos, faço várias coisas aí. MC. MC no geral. Se você precisa de alguém falando, sou eu. E é isso. Então tô feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Será aquela criança estranha que assistia todos os programas de empreendedorismo possíveis? Eu era aquela criança estranha que começou a falar há oito meses. Caraca. Pra quem tem filho ou sabe um pouco sobre desenvolvimento infantil, é bem cedo. Sim. Então eu sempre fui muito comunicadora. O empreendedorismo chegou mais tarde na minha vida, na verdade. E ele chegou logo antes de eu começar o Shark. Que foi curioso isso. Eu abri a minha empresa... Bom, já vinha empreendendo como apresentadora desde 2008. Mas abrir minha empresa de comunicação foi em 2020 só. Então eu passei todos esses outros anos sendo o meu próprio produto ali, né? E vendendo a minha habilidade artística e os meus conteúdos, enfim. A voz. A minha voz. E aí, então... Não assistia todos os programas de empreendedorismo, mas eu assistia todos os comunicadores do Brasil e do mundo, assim, com muita admiração. Legal. Agora, quando você se vê já quatro anos apresentando um baita programa, que é uma referência pra todo mundo que é do empreendedorismo, como é que você se sente naquele palco, estando com... Talvez com uma figura um pouco mais leve, né? Porque eu acho pesado a figura dos empreendedores que vão lá e passam pelaquela portinha. Mas como é que você se sente sentando ali e respirando um negócio praticamente assim, van premier, né? Você escuta todo tipo de sentimento de opção, de empreendedor e de sonho. Como que é estar nessa cadeira, mas também sendo empreendedora? É. Sabe, Gu, é muito curioso, porque quando abriu a oportunidade de participar do Shark Tank, eles estavam fazendo testes com vários apresentadores e eles estavam com o foco que fosse uma mulher, né? Foi nessa que eu fui fazer o meu teste. E eu lembro que a minha devolutiva, logo que eu fiz o meu teste, foi... A gente gostou muito de você porque você tem muita empatia nas suas entrevistas. Legal. Porque o Shark tava precisando disso, sabe? Exatamente por isso que você tá trazendo, porque pode ser muito hostil essa dinâmica, né? Ninguém gosta de ser testado, ninguém gosta de estar nessa posição tão vulnerável de que tem ali cinco pessoas que você admira tanto, que são tubarões, que estão ali pra te julgar no fim das contas, né? Então, esse pré e esse pós dos empreendedores, ele pode ser muito dolorido. E eu venho como aquela figura que acalma, que acolhe, que vibra junto, que torce. Então, quando me falaram isso, foi que eu senti, eu quero muito esse trabalho. Esse trabalho é pra mim. Porque isso é um propósito meu com a comunicação, sabe? Então, quando eu entendi que era isso que eles precisavam, eu falei, nossa, vai ser muito bom. Porque eu consigo, por ser empreendedora e ter vivido uma vida no mundo artístico em que você é testado o tempo inteiro, ou é julgado o tempo inteiro, eu consigo muito me colocar no lugar deles, né? E muitos empreendedores são muito bons no que fazem. Tem uma empresa que tá super bacana, validada. Mas se colocar nessa posição de vender a sua empresa é outro tipo de desafio. Não tem nada a ver com seus resultados. Tem a ver com a sua performance nu e crua. Tem a ver com o que você sabe, o que você acredita, o quanto você acredita. Todo o sonho que você depositou em algo, né? Às vezes, uma história de uma vida inteira chega ali pra ser resumida em dois minutos. E aquilo é tão importante, tem tanta emoção envolvida que a pessoa não consegue falar. Você já pensou? Sim. É muito dolorido, né? E eu fico ali, são meus bebês, né? Eu fico ali cuidando, falando, calma, antes eu vou conversar com eles. Eu tento dar uma calmada, uma dose de confiança, né? Falo, cara, os tubarões não são tão hostis assim. Eles são bonzinhos, eles são legais, são gente como a gente. Nem todos mordem, né? Eles só mordem se o negócio for muito bom e aí você vai gostar que eles mordam, né? Então, é assim, eu tento muito ter esse papel ali por exatamente saber que essa dor é real, né? Agora, pra quem é investido e quando o charque puxa pra conversar, a gente dá uma vibrada ali, dá um soquinho de baixo assim, né? Se tiver na coberta ali com a pipoca, você dá um soquinho. Mas quem recebe o não, que eu acho que é o momento que eles mais precisam de você. É. Como que é, assim, passado daquela porta? Você consegue ter contato depois com aqueles empreendedores? Você consegue, pelo menos, dizer assim, olha, pode ser que os quatro ali, os cinco, naquele momento do episódio da temporada, não curtiram. Mas, cara, né, segue. O que você consegue falar ali naquele exato momento? É, eu acho que tem alguns estilos de empreendedores que recebem não, né? Tem aqueles que recebem o não e ficam extremamente ofendidos. Tem os que recebem o não e ficam tristes mesmo. E tem os que recebem o não, mas valeu a experiência, sabe assim? Pelo menos divulguei uma empresa. Pelo menos divulguei uma empresa, apareci na TV, oi mãe, tô aqui no Sony, né? Sim. Então, eu sempre tento ter uma sensibilidade, quem é esse empreendedor, né? Como é que ele tá saindo daquele não. Porque isso também modifica a minha tratativa, né? Porque eu também já recebi porrada de empreendedor que eu tentei falar, mas você foi muito bem. Tipo, se eu fosse bem, eu teria conseguido. E o cara tá, assim, pilhado, né? Pós, é muita coisa envolvida, a gente sabe. Então, eu sempre tento entender. Nesses que eu vejo que saem mais frustradões e bravos até, eu tento ter uma conversa mais realista, sabe? Porque eu acho também que é importante. Sim, sim. A gente ser sincero. Falar assim, cara, não foi legal isso. Você entendeu o que foi que aconteceu? Você vai sair daqui com algum aprendizado? Serviu pra você? E já recebi um? Não, não serviu pra nada. Beleza, mas obrigada por ter vindo. Torta de climão, assim. Torta de climão, rola. Então, também tem isso. Os que vêm tristes, cara, é o momento de acolher, né? Sim. Assim, é de você fazer a pessoa sentir que, assim, é um programa de TV no fim das contas. Sim. Então, isso não invalida a história dela, não invalida o valor da empresa dela, o sonho dela e a vontade que ela tem de fazer acontecer. Claro que, eu espero que eles estão lá pra aprender, porque é um programa que, além de entreter, tem um intuito educativo. Sim. Seja pra quem tá assistindo, seja pra quem participa. Então, eu espero que aprendam coisas sempre. Mas, dá medo da pessoa sair lá e desistir. Sim. De sentir que aquilo é uma porta fechada. E no empreendedorismo, a gente sabe que... É só mais um não, né? É só mais um não. É só mais um não. Mas, como é um programa, TV, se coloca uma expectativa muito grande. Sim. Então, eu tento trazer isso, sabe? De, tipo, a sua vida não é isso aqui. Isso aqui é só mais uma fase, mais uma experiência que vai te deixar mais forte pra você continuar fazendo aquilo que você quer fazer, talvez, de uma forma adaptada a partir do que você escutou. Perfeito. É importante, né? Porque a gente não pode insistir. A gente tem que persistir, mas sabendo ter plasticidade pra se adaptar, né? Conforme a banda toca. E aí, tem os que só, uhul, vim aqui, tô feliz, beleza. Aí, a gente só comemora e fala, cara, que lindo o seu jeito de levar a vida. Sim. E espero que você tenha muito sucesso. Mais uma ação de marketing pra uma empresa. É isso. Sigam lá o Instagram, né? Agora, eu tenho uma dúvida, assim. Se você tivesse a oportunidade de passar pelaquela porta e fazer o seu pitch, como é que você faria e qual Shark ali você miraria? Você pode falar isso ou não? Ah, eu acho que posso. Tá bom. Eu acho que posso porque, como eu tenho um objetivo muito específico com a minha empresa, fica mais fácil de escolher um Shark. Porque eu acho que o Shark tem que permitir isso. A gente tem, não à toa, cinco cadeiras. Uma coisa legal pra te contar dessa nova temporada é que cada episódio a gente vai ter um convidado diferente. Ah, então são cinco cadeiras mesmo. São cinco cadeiras mesmo. A gente vai ter os quatro fixos sempre. E essa quinta vai ser rotativa a cada episódio. Perfeito. Que é diferente do que a gente fez nas outras temporadas, que no máximo rodava duas vezes. Aham. E algum episódio ou outro tinha um convidado. Nessa, sempre tem um convidado. E esse convidado tem relação com o que foi, o que teve de pizza no dia, de quem foi convidado? É, a produção do Shark Tank tenta trazer pelo menos temas afins, né? Então sabe que, sei lá, a Alexandra Casoni da Flormel vai ser a convidada. Então tenta trazer coisas mais saudáveis de alimentação ou de bem-estar, saúde, enfim. Mas nem sempre isso dá certo, né? Porque a gente tem muitos empreendedores pra encaixar. Então às vezes não é exatamente, mas a gente também se surpreende nesse ponto de que às vezes um Shark que você acha que nunca vai se interessar por aquilo achou um bom negócio. Mas eu, se fosse empreendedora, eu ia buscar alguém que além de ter o money pra investir no meu negócio, também o Smart tivesse sinergia com o meu negócio. Então eu acho que no meu pitch eu faria algo surpreendente, porque a gente tem que, quem participa do Shark Tank tem que lembrar que está indo pra um programa de televisão em que o entretenimento conta e ele é importante. Então, vai que você recebe um não, pelo menos o teu pitch vai virar teaser no comercial. Sim. Pelo menos você vai virar um corte no Casimiro. Entende? Então assim, você tem que ter essa sacada. Cara, no mínimo eu vou sair dali com uma publicidade do meu negócio. Então eu já chegaria de algum jeito surpreendente, fazendo alguma cena, deixando os checks meio o que está acontecendo. O ato, né? É! Eu amo quando eles ficam desconfortáveis. Eu amo quando eles não entendem, se olham, assim. Eu acho maravilhoso. Eu acho maneiro você conseguir tirar eles da cadeira, né? É, exato. Talvez trazer alguma coisa de experiência, né? Como eu falo sobre oratória, sobre falar em público. Talvez convidá-los a fazer uma experiência, né? Porque é muito confortável estar ali sentado nessa poltrona. Quero ver virar aqui fazer o pitch. É, um pitch reverso, né? Pitch reverso. E esse animal. Sabe? Uma coisa assim eu faria. E aí eu acho que eu focaria na Carol. Na Carol. É. Porque, assim, eu acho que ela tem uma estrutura de cuidar dos investidos dela que é muito bacana. Como ela está há mais tempo na temporada, nas temporadas, no programa, eu acho que ela entendeu muito bem como cuidar desse pós de uma maneira mais eficiente. E o problema do Shark, para os empreendedores, muitas vezes é o pós, né? Porque eles têm que caber nas agendas malucas dos tubarões. Sim. Então, alguns se frustram com isso, porque é no tempo deles, não é no nosso. Então, eu gosto dessa estrutura que a Carol criou. E a Carol já escuta a pitch há muito tempo fora também do Shark, né? A Carol já escuta a pitch há muito tempo fora do Shark e ela é uma excelente comunicadora. É. Então, para o meu negócio, ela teria muito a agregar. Sim. Até como garota propaganda mesmo, sabe? Faria minha mentoria com ela, para ela testar, validar, sabe? Ela teria, acho que, ali dentro da dinastia, que é o prédio dela, né? O hub dela de empreendedorismo. Quantos clientes, para mim, ela não teria ali dentro? Porque todos precisam fazer pitches, todos precisam se apresentar, vender empresa. Então, é do interesse dela que os empreendedores aprendam a se comunicar. O pitch, quando você não tem nada, é 100%, né? É, total. Ou você supera o pitch ou você não vai conseguir convencer ninguém. Inclusive, Gu, isso é um dos serviços que eu ofereço, que chama pitch polishing. Que legal. Já fica o merchan aí do meu negócio. Ah, é boa. Sério, porque eu vejo na pele que o pitch é onde trava. As pessoas têm muito medo desse momento e ficam muito nervosas. Então, dentro das minhas mentorias de comunicação e oratória, eu dou essa técnica que chama pitch polishing. Que em poucos encontros, a gente pega o seu pitch, lapida para você se sentir confortável, confiante e fazer uma boa apresentação em dois minutos. Onde que a galera encontra? Pode falar comigo direto pelo Instagram ou pelo meu e-mail, né? Então, o meu Instagram é arroba luita, com TH, L-U-I-T-H-A. E o e-mail é oi arroba luita ponto com. Então, é bem fácil. Só me mandar um oi mesmo. E aí, eu passo como funciona e tudo mais as informações. Dentro da cartela de serviços e tudo que você pratica, que mais que a gente consegue encontrar para viver um pouco de lua, assim? Sim. Olha, eu... Para quem tem empresas e precisa de uma comunicadora, né? De uma porta-voz, de uma mestre de cerimônias. Estou à disposição, tanto para eventos corporativos, vídeos internos, lives, podcasts, enfim. Faço todo esse tipo de trabalho. E para aprender comigo sobre comunicação e oratória, eu ofereço uma mentoria individual, né? Que são cinco encontros, que a gente faz ao longo ali de um mês e meio, para realmente pegar e lapidar a sua oratória. Trazer o processo totalmente de dentro para fora, que é a forma que eu trabalho e acredito. Eu tenho também uma versão pocket da minha mentoria, que são só dois encontros, que eu chamo mais de uma análise da sua comunicação. Que eu faço um primeiro encontro para a gente entender. Um banho de loja. É, um banho de loja. E aí, no segundo encontro, eu já vejo uma evolução, que a gente faz um mês depois. E aí, eu já te dou lições de casa para a vida. É claro, se você quiser seguir, a gente segue. Mas, a princípio, é essa análise pocket. E aí, tenho esse serviço do pitch polishing, que aí é uma coisa muito pontual. Lu, tem uma apresentação para fazer desse pitch e tal. Que também serve para pessoas que trabalham em empresas, que precisam fazer uma reunião, uma apresentação. Uma apresentação, um board, né? Exato. Muitas vezes em outro idioma, né? Então, eu trabalho também com espanhol e inglês, que é bem legal. E aí, consigo ajudar. Porque muda o idioma, muda tudo, né, Gu? Sim, sim. Muda a linguagem corporal, muda a voz. O pessoal vira outra. Tempo de piada, né? Tempo de piada, tudo. Então, eu faço todo esse trabalho. Que legal. Agora, para a gente fechar, eu queria deixar um convite para a gente contar a sua história inteira no EmpreendaCast. Oba! Mas, eu fiquei muito feliz em conhecer mais uma mulher extraordinária. Eu tento trazer uma diversidade bem ampla dentro do EmpreendaCast. Que bom. E eu queria saber, nessa nona temporada, está bem dividido entre mulheres e homens? Como é que está a mulherada dentro do palco do Shark Tank? Sim, muito legal essa pergunta, Gu, porque é, assim, uma prioridade do Shark Tank, desde o ano passado, trazer mais diversidade para o programa. E eu te falo isso desde os bastidores, tá? Curiosidade, fun fact aqui, na equipe do Shark Tank, a gente tem meio a meio, mulheres e homens. E quando a gente fala no cenário audiovisual, isso significa um grande avanço. Nossa! Porque câmeras, operadores de luz, operadores de áudio, a gente, a maioria é homem mesmo, né? Então, a gente consegue, a Floresta, a produtora que faz o nosso programa, consegue ter esse 50-50 ali, que já é um grande avanço bem legal. E aí, isso tenta ser refletido também na parte dos talentos, né? Então, os sharks, hoje, a gente consegue contar com muitas mulheres. A gente tem, além da Monique e da Carol, que são do elenco oficial, a gente tem algumas convidadas nessa temporada, a Luiz Helena Trajano, a Cláudia Rosa, a Alexandra Casoni, acho que são três mulheres. E aí, temos três outros homens. Então, tá bem equilibrado, sabe? E aí, sobre os empreendedores, isso também é uma preocupação. Temos muitas mulheres, temos pessoas trans. Legal! Enfim, estamos tentando, assim, realmente dar espaço pra maior quantidade de diversidade que a gente puder, né? Que isso reflete o Brasil, reflete o empreendedorismo no Brasil. E muitas vezes são pessoas e empresas que não conseguem investimento porque não conseguem nem chegar nessa oportunidade, né? Sim. Então, precisa abrir. E isso tá bem bacana nessa nona temporada. Você sabe que quando a gente tira um recorte desse Brasil imenso que a gente tem, mais de 50% dos empreendedores são mulheres. E são a única fonte de renda das suas famílias. Nossa! Ou seja, ela não consegue nem aparecer num programa, numa revista ou num podcast porque ela tem tanta coisa pra fazer e resolver além de prover o principal renda da família. E eu pergunto sempre isso porque, assim, durante um bom tempo o Empreendacast foi recheado por homens e a panelinha que você conhecia. E depois a gente vai entendendo o que tem dentro da diversidade, né? De pensamento, de gênero e etc. E quando você cai dentro do mundo mulher, cara, parece que ela já vem com um chip, assim, completo de como ter termoplasticidade, rodar 10 mil coisas ao mesmo tempo, tocar uma empresa com excelência, ainda fazer um pitch impecável e não deixar cair um pedaço de maquiagem. É, é muito isso, né? E quando a gente vê isso na TV, a gente fica mais feliz ainda, né? Total. Eu acho que nessa temporada a gente tem exemplos muito legais de mulheres assim como você tá falando. Tem uma específica que eu não quero dar spoiler, mas a Amanda, depois vocês vão assistir, vocês vão ver. Legal. Pra mim, essa menina é a protagonista da temporada. Que legal. Enfim, é uma mulher maravilhosa que teve um desempenho sensacional, foi inteligentíssima em tudo que ela fez ali e também representa uma diversidade interessante, então vale a pena assistir, vou deixar esse gostinho. Muito bem. Pro dia 16 de setembro que a gente estreia no canal oficial. Tem muito choro nessa temporada ou não? Tem. Tem choro, tem treta de charque, meu filho. É. Nossa, esses caras tretaram esse ano. Torta de climão entre os charques. Teve torta de climão, teve disputa real, assim, coisas que eles... Cara, não, eu quero, não, mas eu quero, eu quero, eu quero. Quando vi, os tubarões estavam fazendo pitch pros empreendedores. Tipo, me escolhe, me escolhe, sabe? Perfeito, perfeito. Foi bem legal, assim. Não é porque eu sou apresentadora do programa, mas é a melhor temporada que a gente já teve nos últimos nove anos, com certeza. E na décima tá você lá de novo? Ah, espero que sim, né? Legal. Vamos descobrir ano que vem. Hashtag contrata, né? É, chama eu, mas eu tenho toda a intenção de estar lá, porque dez anos é festa, né? Tem muito como eu morar. É isso aí. Ó, deixa eu te contar. Pra fechar aqui, eu sempre abro minha mochila pra carregar um pouco de você comigo. Ai, que legal. Você pode jogar uma série, um programa, uma TV, um filósofo, uma frase, uma mulher, o que você quiser. Se eu for carregar você na minha mochila, o que você coloca lá dentro? Nossa, que difícil isso. Vou colocar uma frase, então. Eu queria colocar tudo. Eu queria colocar um livro, queria colocar... Mas eu vou colocar só uma frase. Oratória é um ato de generosidade. Muito bem. Concordo totalmente. E você foi muito generosa comigo também. Ah, você também, querido. Muito obrigada, viu? Foi um prazer te conhecer, estar aqui com você. Delicioso. Com vocês. E obrigada. Todas as redes, tudo o que precisar. E também os links pra você conseguir. Se você não assina aí uma TV que dê acesso ao canal Sony, tá vacilando, né? Pra assistir essa temporada inteira. E depois ia ter um convite pra ela contar a história dela completinha, né? AprendaCast, como a gente faz de prática. Uma hora e meia conversando. E também, quem sabe, ela aparece aí com um podcast. Sei lá. Olá, eu quero. Deixar no ar aí, gente. Eu quero. Eu quero. O projeto já tá pronto. Só falta a gente fazer. Só uma coisa, Gu. Esse ano, assim como ano passado, o Shark estreia primeiro no YouTube. Então, se a galera não tem a TV por assinatura, a gente tá dando esse presentão pra galera. Dia 16 de setembro, a gente estreia no canal oficial do YouTube do Shark Tank Brasil. Antes até do Sony Channel. Então, corre lá, confere tudo, todas as redes, tudo sobre essa sereia que eu consegui pegar aqui. Ela já tá indo embora, ela já deixou o canto dela, encantou um todo mundo aqui. E a gente fica com o próximo episódio com um gostinho de quero mais e mais detalhes dela. Obrigadão, viu? Obrigada, querido. Foi um prazer. Tchau, gente. Pode dar tchau pra galera aqui. Valeu!